Acredite se quiser, eu passei vários e vários anos de minha vida tendo aulas de inglês na escola. E depois de todo esse tempo, eu confesso que não aprendi a falar a língua. Minhas professoras faziam de tudo para tentar me inspirar a estudar o idioma, mas nada dava certo. E parecia que toda aquela insistência só piorava a situação. Eu me sentia obrigado e cada vez gostava menos de estudar. Alguns anos se passaram, eu passei por novas experiências e hoje eu estudo inglês praticamente todos os dias. Eu até sinto uma grande vontade de estudar e nem consigo mais imaginar uma vida sem inglês. Então, qual é a diferença entre minhas professoras que passaram vários anos tentando me inspirar e sempre fracassaram e essa nova situação em que eu não consigo ficar mais sem estudar inglês? A resposta vai muito além de eu ter me tornado mais responsável ou qualquer outra coisa do tipo. A resposta está no círculo de ouro. Minhas professoras começavam pelo o quê? Elas falavam que eu deveria estudar inglês. Elas também falavam como eu deveria estudar. Elas falavam que eu deveria prestar atenção nas aulas, que eu deveria ler os livros e fazer as lições. Era apenas isso. Elas não sabiam por que eu deveria estudar inglês. Não havia um motivo que realmente me inspirasse. E se eu perguntasse por que eu deveria estudar, elas até ficavam irritadas comigo por perguntar algo tão bobo. Elas me diziam que seria bom para o meu futuro, mas isso é muito vago, que criança sabe o que isso significa. Ou então falavam que eu precisava passar de ano, e era o máximo que eu fazia. Estudava apenas para passar, mas no fundo, não aprendia nada. A verdade é que elas, provavelmente, nunca tinham pensado por que seus alunos deveriam estudar inglês. Então como elas poderiam me inspirar? Muitas pessoas e empresas não sabem realmente por que fazem o que fazem. E este é um grande problema. Bom, e o que me fez sentir tanta vontade de estudar inglês depois de alguns anos? A resposta é simples. Eu descobri e comecei pelo porquê. Eu adoro a ideia de poder viajar pelo mundo, ter contato com novas culturas, quero conhecer pessoas diferentes, quero criar um negócio internacional e ter acesso aos mais variados livros e conhecimentos. E eu descobri que tudo isso só seria possível se eu me dedicasse aos estudos e aprendesse a falar inglês. Pronto, agora eu não consigo imaginar mais a minha vida sem o inglês. E é assim que os grandes líderes inspiram a ação. Eles começam pelo porquê. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. E um bom exemplo é o que acontece nas famílias. Muitos pais passam anos tentando mudar o comportamento de seus filhos e acabam fracassando. Eles apenas falam o que os seus filhos devem fazer, ou como eles devem se comportar. Mas isso não inspira uma mudança profunda e duradoura no comportamento. Isso acontece muitas vezes pois os pais se esquecem, ou até não conseguem transmitir o porquê, o forte motivo capaz de inspirar a mudança. E veja só, algo bem semelhante acontece nos negócios. Vou dar um exemplo com motos. A maioria das empresas cria um novo modelo e começa a falar sobre todas as novas tecnologias, especificações da moto, como o motor funciona, como eles são melhores que os concorrentes, ou que eles têm as melhores formas de pagamento. Mas a verdade é que falar sobre o que e o como não inspira confiança nem a fidelidade dos clientes. Ficar falando sobre o que e o como pode até funcionar no curto prazo. Você pode até vender várias unidades fazendo promoções, diminuindo o preço, ou falando do seu novo modelo. Mas a verdade é que essas estratégias são persuasivas, e não inspiradoras. E o problema é que elas acabam dando muito trabalho para serem mantidas, e podem custar muito caro. Veja, é só aparecer uma nova empresa, com um modelo um pouco melhor, ou com um preço um pouco mais baixo, e pronto, você acabou de perder o seu cliente. É uma guerra sem fim. Isso acontece muitas vezes porque as empresas não sabem por que elas fazem o que fazem, e assim, focam apenas no que fazem. É claro que desse jeito elas jamais terão um cliente que compartilhe dos mesmos valores, e que seja fiel à marca. Afinal, se as próprias empresas não sabem por que fazem o que fazem, por que os clientes iriam saber? Mas veja só, por exemplo, o que acontece com a Harley Davidson. A Harley não se considera apenas uma montadora de motos, ela inspira as pessoas. Ela não começa falando sobre as especificações da moto, ela começa falando pela razão dela existir. A Harley acredita em poder alimentar os sonhos das pessoas de possuírem liberdade e expressarem seus verdadeiros estilos. Este é o seu propósito e a sua paixão. Ela tem um compromisso em proporcionar experiências excepcionais aos clientes, desde a inovação até a produção. E se é isso que você quer, então não compre apenas uma moto, compre uma Harley Davidson. Você percebe a diferença? Ela começa pelo porquê, e só depois fala sobre o como e o o quê. Não é à toa que faz tanto sucesso. Essa estratégia acaba funcionando muito melhor e tem um custo muito menor. Você provavelmente não irá ver a Harley fazendo propagandas em todo lugar, liquidando suas motos, ou falando sobre o que e o como o tempo todo. A mensagem da empresa é tão inspiradora que as pessoas se identificam fortemente com a marca e se tornam completamente fiéis à empresa. Elas estão dispostas a pagar mais pelas motos, elas esperam semanas pela encomenda e até tatuam o logo da Harley no corpo. A dúvida delas não é qual marca de moto irão comprar, a dúvida é qual modelo da Harley irão comprar. Eu não estou dizendo que ela seja a melhor opção de moto do mundo. Eu estou dizendo que ao saber transmitir o porquê da empresa existir e o porquê dela fazer o que faz, a Harley inspira a ação e conquista a confiança e a fidelidade das pessoas que possuem a mesma crença e o mesmo desejo que ela, as pessoas que compartilham do mesmo porquê. Se você disser o quê e como faz o seu produto, as pessoas podem até comprá-lo, mas não vão se importar realmente com você. Mas se você disser a razão da sua empresa existir e apresentar o produto apenas como uma prova tangível da sua causa, você conseguirá inspirar as pessoas. De novo, a maioria das pessoas começa pelo que faz, mas não sabe por que faz o que faz. Não cometa esse erro. Você precisa saber o seu porquê e você deve começar por ele, pois agora você percebe que as pessoas não são inspiradas pelo que você faz, elas são inspiradas porque você faz o que faz. E é assim que os grandes líderes inspiram a ação. Eles começam pelo porquê. Legenda Adriana Zanotto